Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta. No vídeo de hoje, continuando com essa série aqui de Caçando o Pé Grande, certo? Nossa maravilhosa segunda temporada. Então, bora lá. Bom Espartanos, então continuando aqui com essa série aqui de Caçando o Pé Grande, certo? Estou com o meu parceiro aqui, Slim. Fala galerinha, voltamos contigo. Voltamos, é claro. Vocês pediram muito aí nos comentários no vídeo passado, porque eu falei pra vocês que o Pé Grande está com pelos agora e falei, vocês querem uma segunda temporada? E todo mundo queria, certo? Claro que também vai ter a terceira temporada no novo mapa, então é só esperar o novo mapa lançar, ok, meus queridos? Então não vamos perder tempo não, vamos pegar aqui o meu rifle. Vou buscar o meu aqui. Boa, pega o seu rifle aí, vou pegar aqui munição. As câmeras ainda não estão colocadas, ok? Por isso que está sem sinal aqui o monitor. Já pegou aí as armadilhas? É, pega o seu visão noturna aí na mesa. A visão noturna. Ah, tá, beleza. Deixa eu pegar aqui, pegar duas pilhas. Ah, só dá pra pegar uma pilha. Recarregar aqui. Pega a medicina aí, ó. Tem uma medicina aí no balcão, já peguei a minha. Já pegou? E as câmeras? Ah, tá aqui. Verdade. Eu peguei lá no quarto. Tem mais uma câmera aqui, ficou uma sobrando. Pegou uma? Ah, deixa eu pegar então. Ficou uma sua. Boa, prontinha. As quatro câmeras já estão comigo já. Peguei carne. Carne. Peguei carne aí pra te colocar na armadilha. Boa, deixa eu abrir aqui o frigobar e pegar também, né galera? Fazer um hambúrguer. Boa, fechando aqui. Opa, pegar aqui os flare pra afastar o pé grande. Vai ser muito bom durante a noite. E pegar aí também as balas rastreadoras, que vocês sabem que é muito importante também. Pegar aqui, peguei umas duas. Peguei três. São quatro, só pegar aí, ó. Pode pegar? Quatro pra cada um. Vou, quatro pra cada um. Vou pegar aqui as cordas, já peguei. Vamos começar com a... Vamos colocar as câmeras. Vamos colocar as câmeras em volta do trailer. Exato. Vamos colocar em volta do trailer. Vou botar mais próximo dessa vez? É, coloca próximo do trailer, por quê? Ó, tem um viado ali. É, porque o pé grande, galera, a gente vê... Se a gente colocar uma câmera muito longe, a gente vê... A câmera detecta ele, só que até a gente chegar até aquela câmera, ele já vai ter saído de lá. Então, nem vai adiantar. Então, a gente vai colocar uma distância razoável do trailer. Não coloca muito perto, não. Coloca próximo. Mas não tão perto. Sim, sim, sim. Eu tô indo na direção do lago aqui, aí eu vou colocar próximo daqui. Só a câmera... Só a câmera que vai ficar atrás do trailer, que eu vou colocar próximo, porque é um ponto cego nosso. Sim, sim, sim. Ele pode vir pela janela. Exatamente. Então, é muito bom a gente colocar bem aqui, galera. Recomendo que vocês aí, novatos, que estão começando a jogar o Bigfoot, coloquem as suas câmeras exatamente aqui, ó. Que é um ponto cego seu. Já tá carregado. Aham, já tá carregado. E é a munição fatal, tá? Não é a bala rastreadora, não. Sim, eu tô com ela. Eu tô com ela. Ok, então. A rastreadora é só na hora que a gente for perseguir. Ok, eu coloquei a câmera 3 e a câmera 1. Vamos colocar aqui a próxima câmera. Vamos colocar bem aqui nessa área. Essa área aqui é muito bom também, tem uma visão muito boa. Olha a câmera 4. A câmera 4 está ótima. É, dá pra chegar até aí tranquilo com a câmera. Dá, dá, dá. Vamos colocar a próxima câmera. Vou colocar entre a 4 e a 5 agora. Ah, então, beleza. Então eu vou colocar entre a 2 e a... É, você vai colocar entre a 5 e a 4. Eu ia fazer isso agora. Pronto. Boa. Ficou muito bom. Ficou muito bom aí. Ficou muito bom. Sim. Gostei da posição das câmeras. Agora você pode colocar entre a 1 e a 2, cara. 1 e a 2? Olha lá. Não é melhor entre a 4 e a 2? É, pode ser também. Bota mais aquela trilha. Aham, vou fazer isso agora, meu querido. Vamos lá, então. Já colocou no ponto cego. E é bom porque as câmeras estão num ângulo que a gente consegue ver antes dele chegar perto do trailer. Se a gente ficar olhando todos. Na teoria, né? Na teoria, exato. Aí as armadilhas a gente vai colocar do lado do trailer. Praticamente próximo do trailer. Eu tô com uma câmera sobrando. Onde você recomenda colocar? Pode ficar bacana. Porque a gente cobriu tudo praticamente. Colocar a ponte? A última só pra poder... Deixa eu ver. Coloquei uma bem aqui. É, coloca... Vamos viajar, então. Vamos viajar. Vamos recarregar? Cadê você? Eu tô indo pra câmera. Ah! Meu Deus! Que susto, cara. Que saudade disso. Eu também me assustei. Saudade. Eu não tenho saudade não, Isley. Se você tem... Ah, eu morri na última, né? Então eu meio que não tenho saudade. Eu tenho saudade não. Eu tenho vingança nos olhos. Tô na câmera 4. Tô indo pra câmera 4. Vou olhar aqui em volta. Olha se você vai achar algum corpo por aqui, né? É, tem que... Normalmente tinha um corpo aqui, né? Bem ali do lado. Fica atrás da casa, é, mas... Ó, tem uma arma aqui. Aqui é a armadilha aqui, ó. Peguei a armadilha e tem munição aqui. Deixa eu pegar. Vamos dar uma olhada aqui. Eu precisava da munição também. Ah, precisava? Não, tem outra munição do outro lado. Ah, é um corpo aí. Ó, aqui o corpo aqui, ó. Vixe, mano. Nossa. Ele tá pior aqui antes, não tá? Parece que ele quebrou o pescoço. Sim, é o Corcunda de Notre Dame, essa vez. Corcunda de Notre Dame. Olha em volta. Vou subir ele na casinha aqui pra ver se tem munição aqui em cima. Ok, um corpo já foi encontrado. Infelizmente não estava vivo, né? Mas acontece, né, galera? Achou munição? Achei, achou munição. Boa, quanto mais munição, melhor, né, galera? Opa. Eu sempre me assusto com essa água. Parece que tá saindo alguma coisa d'água. Sim. Vamos na caverna. Vamos fazer um pouquinho de jogo de pescaria. Vamos na caverna do Pé Grande, Zin? Ver se tem alguma coisa lá no corpo. Exato. Antes de anoitecer. Antes que anoiteça. O sol tá bem ali, ó. Dá tempo. Daí voltar. Na sua frente, na sua frente. Na sua frente aqui, ó. Aqui, ó. Olha ele lá. Olha ele parado ali. Onde? Não atira, não atira. Nossa. Aí ele tá na nossa frente. Caraca! Ele não tá vendo a gente. Não tá vendo. Vamos dar um tiro na cabeça dele, junto? Na cabeça. Mira, 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 mira. Quando você tiver mirado, você avisa. Tô pronto. Tá, vai. Acertamos. Acertamos só uma. Só uma? Lá, lá. A vida dele quase não desceu. Mas ele tá com pelo, você viu? Sim, sim. Tá peludão, mano. Ele vai pra caverna. Provavelmente. Vamos entrar devagar aí. Cuidado aí com os morcegos. Não, o legal é que faz... É um monte de morcego voando e faz barulho de passarinho. Sim, sim. Ó, tem um magic kit aqui, ó. A gente já tem um, né? Falou que tem desenhos aqui, mas não tem desenhos. São alces mesmo. Ele se alimenta de alces, ó. Tá aí uma prova, galera. Sim. Não é só os lobos que vão se alimentar deles. Nossa, mas... Slim, sabe o que a gente pode fazer no segundo episódio? Oi. A gente pode dormir aqui. Ficar aqui. Sim. O que você acha? Pode ser. Tô vendo se eu acho algum desenho que você tá falando aqui, mas... É, não tem desenho, não. Cadê a câmera 2? Já passamos pela câmera 2, já. Sim, acabamos de passar por ela. O trailer tá bem aqui na frente. É, eu tô com uma câmera ainda, viu? Tá com uma câmera ainda? Sim, a gente ia explorar e colocar a câmera. Mas a gente esqueceu. É. Coloca em algum lugar aí. Coloca aqui, por aqui, não sei. Você escolhe o lugar. Vou dar uma passeada aqui. Aqui, o trailer está aqui. Vou colocar as armadilhas aqui já, tá? Uhum. Pode ir colocando aí. Vou colocar a armadilha exatamente aqui. Pronto. Vou colocar a armadilha bem aqui. Pronto. Tô colocando em volta também. Coloca atrás do trailer se quiser. Ih, eu tô chegando no trailer ainda. E bem aqui. Coloquei a câmera 8 mais ou menos entre as câmeras ali. Acho que ficou legal. Eu tô achando que essa carne é pra atualização dos lobos que vai ter. Eu tô achando isso. Mas dá pra colocar na armadilha. Será que é pra poder pegar os lobos? Não sei, porque senão ele... Porque não vem nada. Os veados não comem carne. Os veados, né? Sim. E o pé grande não cai na armadilha. Pelo menos a gente não conseguiu fazer ele cair ainda. Vamos colocar a carne. Ah! Ai! Ah! Usa a munição astridora. Eu errei tudo. Ih, ele foi embora. Caramba! Ele apareceu no momento que eu caí na sua armadilha. Eu assustei mais com a armadilha do que com ele. Olha aqui a armadilha aqui. Tem que armar ela de novo aqui. Tem que armar de novo. Deixa eu armar ela aqui. Mas a gente deu um dano bom nele. Deu? Acertamos bastante. Vamos entrar aqui no trailer. Não esquece de fechar a porta do trailer, tá? Ele me acertou. Como não tem um... Ele não acertou não, né? Não, não. O que me acertou foi a sua armadilha mesmo que eu pisei sem ver. Eu rodei aqui a câmera e já caí na hora que eu vi o bicho. Eu tô vendo o trailer daqui. Vou pegar mais uma bala aqui. Qual é o nosso ponto cego? Câmera 3? Câmera 3. Ah, sim. Achei que você tá falando lá atrás do trailer mesmo. É o ponto cego. É o ponto cego do trailer. Eu tô achando que ele já deve tá vindo pra cá já. Câmera 5. Câmera 5. Olha ele passando lá. Olha lá. Tá vendo? Olha a câmera 5. Ah! Ele tá vindo aqui! Ele tá aqui? Ele tá vindo aqui. Eu vi ele entrando aqui. Ele veio correndo? Eu vi ele do lado. Tipo, deu a minha visão do meu olho. Sei lá, meu olho virou aqui. Tá olhando aqui. Vamos lá fora, vamos lá fora. Eu não vou lá fora. Vai você lá fora. Primeiras damas. Ih, tem a gaiola aqui, filho. Eu entro na gaiola e fico aqui preso. O resto da temporada. Ele passou na câmera 5 indo pra direita. Então olha a câmera 6. Tô na câmera 6. Ele já deve tá vindo pra cima já, Islin. É certeza que ele já deve tá vindo. Então olha a câmera 3 aí atrás. Ok, câmera 3. Eu tô vigiando pelas janelas aqui. Se eu ver ele vindo, eu já aviso. Beleza. Qual a câmera? Câmera 1. Ó, tem a câmera 6, a 4, a 7. 4. 4 tá meio longe. Tudo na direção que ele foi. 7. Mas foi na direção que ele foi caminhando, né? Só se ele mudou de direção. Se ele mudou de direção, ele vai tá na câmera 2 ou 8. Não, mas ele tá muito perto da gente. Deixa eu ver câmera 8. Deixa eu fechar o freezer aqui, que eu não sei por que que eu abri ele. É porque tem que colocar a carne lá dentro de novo. Não, dali tem um veado ali, ó. Eu não sei por que. Mesmo a gente jogando tanto esse jogo, galera, dá medo. Porque não sabe de onde ele vai vir. Tem o cenário do jogo, né? É medonho. Eu tô... Tô na frente do carro. Ok. Tô olhando aqui a câmera 8. Eu já vou voltando, já, pô. Câmera 8 não tem nada. Tô na câmera 1 aqui. Olhando essa área que você tá próximo aí. Ok. Olha a câmera 2, por favor. Não tem nada aqui. Opa! Eu tô atrás de você. Ah, tá. Olha a câmera 5. Olha a câmera 5. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha a câmera 5, olha lá. Exatamente, olha lá. Sabia! Posso ir lá? Bora, bora. Vamos os dois, hein? Posso atirar com o flare? Pode. Cadê ele? Ele tá aqui na câmera 5. Ali, ali! Não, tem que atirar nele. Ah, meu amor! Eu caí na armadilha! Eu caí na armadilha, Slim. Eu caí na armadilha. Quando você for usar o flare, você coloca o flare na cara dele. Você mira nele. Ele não assusta só com o flare passando, não. É você botar a armadilha muito próximo da porta. É. A gente botou ele pra correr. Vai demorar pra vir de novo. Oi? A gente acertou ele? Não acertou? Eu acertei só o flare. Não deu tempo de atirar porque eu fiquei cego. Ah, caramba. Que medo. Apagar aqui. Tu veio aqui a câmera 5 de novo. Ele tá muito perto da câmera. A câmera 4, né? Que... É... Foi na câmera 5 que eu vi ele. Mas eu acho que ele tá próximo da câmera 4. Mas eu acho que ele tá próximo da câmera 4. Eu também acho que ele não vai estar por aí, não. Ele vai estar em outro local. Eu sinto que ele tá na câmera 4. Tem uma câmera ali. Eu tenho visão de outra câmera. Você acertou ele, sim. Tem sangue perto do acampamento aqui do lado de fora. Não, mentira. Eu joguei o flare e atirei nele. Sem dó. Eu joguei o flare na hora que eu troquei a câmera. Como o flare bateu no peito dele, eu fiquei cego. Então, Spartanus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Deixa seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal, ok? Curtam a minha página do Facebook, meu grupo na Steam, pra você não perder nada, ok? O canal do Slim tá aí na descrição, ok, meu querido? Lembrando que vocês pediram a segunda temporada. E fiquem tranquilos que vai ter a terceira temporada no mapa do gelo, tá? Então, eu vejo a todos vocês no descrição. Se gostou do jogo, o link pra compra está na descrição. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.